Analisa o jogo, e lança lá na frente, vai Mbappé, Mbappé, vai de frente com o gol, chuta pro gol, o cara tira na frente do gol Rapaz, se eu não olho pra trás pra ver se era gol, eu ia sair comemorando que eu já tô do outro lado do campo lá, gritando e o povo vai pra minha cara Calma, calma, fila da mãe, rapaz, é um homem elástico, aí foi buscar essa bola lá, fila da mãe Dá uma voadora nele, poxa, ia completar meus gols da parada, velho, fila da mãe, tira, vou ter que fazer outro Agora esse cara aí tem que dar um carro nele pra tirar esse cara aí, o cara tá com a porta, melhor que o goleiro Eu não sei o que é o que é mais aleatório, a minha mina com capacete dentro do carro, ou o cavalo aqui em Goiânia Ah, não tô achando estranho não, é porque tipo assim, ela veio com cara de moto Desceu da moto dentro do teu carro É, estranho é isso aí, né? O cara deixou aqui na frente da academia e tu entrou no carro, ela entrou com capacete tudo O estranho é esse, não é nem nada que eu tô aqui olhando pra vocês Aí se fizer um fardo de capim, amanhã eu não conto pro marido dela Você que sabe Oxe, afasta essa bolinha pra lá, meu dono Tu quer que eu peguei com os dentes que nem tu fez com o dinossauro unido ali? Oxe, 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 eu sou besta Eu posso ter a cara, mas não sou besta não, meu irmão, tu é doido O dinossauro unido só fez costar a boca, tu largou os tapas na cabeça dele Aí eu pego e mordo aí, e eu quase que mordo no começo Tá arrependido, quem vai morder aí é outro, não eu, não tô fora Bota pra lá esse negócio Agora foi que deu a poxa, qual é meu pai? Eita, poxa, pra me acertar quem é meu pai, agora foi que lascou, foi tudo, gente Se eu chamar o daqui de papai e não for, o de lá vai retar, que pode ser meu pai Se eu chamar o de lá, o daqui pode retar, que pode ser Agora confundiu minha mente, eu não sei quem é meu pai Eu vou chamar os dois de pai Vou mandar amanhã se relacionar com um cara que é igual o outro Poxa, velho, essa vez foi quase Quase? Quase nunca, né? Você tá comparado já, sabe o quê? Com o bicho preguiço unido Com a lebre unilda, que é aquele lentinho E sabe com qual? É, a lesmonilda Ela vai virar colocou o de lá unido Dos répteos que anda devagar Do bicho que anda devagar Ah, você gosta de humilhar os outros, né? Só porque eu tô na idade, mas também vai chegar a sua idade Se chegasse uma onça, eu não te bafava Onça, teu broca, teu fueiro Aqui nem onça tem aqui Aqui é leão, leoa Isso, a deus foi até a minécia Não, tocou aqui nem a música O fogueteiro, rapaz Tô besta aqui agora Hum, gostei demais Fila da manhã está querendo aumento, rapaz Eu ia falar Poxa, gastou meu foguete Mas quando eu vi que era no ritmo Eu falei, pronto Deu certo Merece um aumento Merece um aumento Gasta mais foguete Gasta, mas fica bonita Poxa, rapaz Tocou certinho Chega, eu fiquei impressionado Até a música Esqueci Filho de uma mãe Me surpreendeu Gostei É um novato, né? Gostei Não, pensei que você já deixou dormir lá fora hoje Eu tô aqui miau miau E vocês dando risada, poxa Ninguém tá deixando graça aqui, não Se fosse vocês E eu deixasse vocês fora do quarto trancado Vocês não ia gostar, não Gostei da brincadeira Na próxima vez, abra logo Ou deixa aberto pra que ia trancar quarto Vocês tão fazendo o que? Tava fazendo besteirinha Eu já vi vocês fazendo besteirinha Besteira da poxa Deixa eu Uma agulha da poxa Deixa eu entrar na próxima vez Viajei por quatro dias E meu cachorro reagiu assim ao me ver Eu não sei se eu sinto saudade Ou se eu sinto raiva Me deixou quatro dias aqui trancada Aí vinha a mãe dela aqui Um dia, todo dia vinha Vinha botar ração Completar E eu aqui senti Netflix Cadê minha dona? Parece que ela me abandonou Deixou nessa casa aqui Eu não tenho dinheiro pra apagar aluguel Eu não tenho dinheiro pra apagar a luz Eu não tenho dinheiro pra apagar a água Oxe, é com ela e a poxa Eu falei no dia que cobra a missaia Aí apareceu essa cara assim Que eu amo Ai, não sei se eu morro Não sei se eu lato Não, 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 não Eu não desisti Perdi o ânimo de jogar Tu é doido? Esse cara já me deu um carrinho Uma cotovelada Agora me agarrou por trás aqui Só falta eu meter a on em mim E o juiz não faz nada O juiz tá comprado Fila da mãe Neste instante eu fui tomar a bola dele aqui O juiz me deu o cartão Fila de uma mãe Aí tá comprado Eu desisto Me substitui aqui Na moral Tu é doido? Jogo, Rob Tu quer que eu entre aqui, né? Não, não Eu pensei que você tava pedindo pra eu pular Aí eu sei pular Pra eu tomar banho? Não, não Tu é doido Lembra que semana passada eu já tomei banho? Aí É uma vez no mês o banho do cachorro Aí tu quer dar Toda semana tu quer dar banho? Não, não, não Melhor não, né? Eu que tenho meu corpo Então eu sou meu dono no meu corpo Você é dono de eu Mas eu sou dono no meu corpo Então Não quero tomar banho, não Pula essa parte